Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos estar aqui para gravar um vídeo de Snapchat, que é um aplicativo, né? E antes disso eu ia avisar para vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação, que está bom para não perder o vídeo Então vamos lá Vamos para o vídeo Deixa eu ver aqui qual Deixa eu ver esse aqui Está carregando, mas não tem Eita, sem querer bater a foto Deixa eu ver esse aqui É legal esse aplicativo, então instala isso, tá gente? Olha a minha barba super De polícia, de polícia, legal Eita, não aparece minha roupa Apareceu Eu tô de polícia, acho que é um capitão Eu não sei, mas deixa eu escolher alguns aqui Não importa Eita, pode aparecer que eu tô batendo foto Não, isso não, cadê, cadê, cadê Esse aqui vai ser super engraçado quando vocês verem isso, olha Eita, de novo Eita, de novo Esse aqui vai ser super engraçado quando vocês verem isso, olha Eita, de novo Eita, de novo Deixa eu ver esse aqui, peraí Deixa eu ver esse aqui Eu já achei Ai não, esse aqui não tá legal não Esse aqui é de batom Então, deixa eu ver mais um Só o último, tá? Que vai ser o último Eita, para, 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 para Ai, tá bugando Eita, velho Tá, eu ia avisar Que eu vou encerrar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like E se inscreva no canal E ativar o sininho de notificações, tá bom? Para não perder o vídeo Então, tchau